Saudação fraterna, amiga, a todos vocês, que Deus abençoe, derrame bênçãos e graças na sua vida, na sua família. Voltamos-nos para o nosso bom e misericordioso Deus e pedimos força, sabedoria e paz. Senhor, que eu seja paciente, compreensivo, justo e equilibrado, que eu seja tão bom e alegre, que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E nós vamos ao Pai do Céu, Paisinho do Céu, dizia Jesus, e pedimos o mais precioso dom, o Espírito Santo, com confiança, dizemos, vim de Espírito Santo e acendei em nossos corações o fogo do amor divino e afugentai para longe de nós as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Espírito Consolador, aliviai-nos de tudo o quanto nos aflige e enviai do alto do céu, ó Espírito Pará, ó Espírito Santo, um raio da vossa luz. Deus, iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração, para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, nossa família, misericórdia, com seu olhar de ternura, de perdão, de misericórdia. E nós nos voltamos para a mãe, a mãe de Jesus. Jesus nos la deu como nossa mãe. Querida mãe, mãe da misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis nós dizemos, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo, rogai por nós, Mãe da misericórdia, com São Miguel Arcanjo e todas as virtudes do céu e todos os santos, junto ao vosso Santíssimo e dileto Filho, Jesus, nosso Senhor e Mestre. Mãe da misericórdia, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis nós nos colocamos diante da cruz de Jesus e com ele dizemos, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu Espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa Santíssima Vontade. E São Francisco terminava a oração colocando-se no coração amoroso de Jesus, dizendo, meu Deus e meu tudo, tudo, tudo para ele, tudo para nós, meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo. Senhor Jesus, confiamos em vós e colocamos sobre a vossa proteção nossa vida, nossa família, os que vivem e trabalham conosco. Senhor Jesus, confiamos em vós e pedimos a vossa benção. Abençoai cada um de nós, nossa família, abençoai os alimentos que vamos receber. Senhor Jesus, a vossa benção. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz, fonte de esperança e as bênçãos de Jesus permaneçam presentes em sua vida, na vida de sua família, ao longo deste dia. Que Deus abençoe, Deus proteja. E nós dizemos com São Francisco de Assis, paz e bem. E até amanhã, se Deus quiser. E até amanhã, se Deus quiser.